Bom, e agora a gente vai para o nosso quadro Corpo e Movimento, com a participação do Marco Turrini, que vai passar alguns exercícios aeróbicos, que é para você queimar as calorias extras. Não tem quem, Natal e Ano Novo, não ganha um pouquinho, né? Normal, não se desespere, porém, entre no ritmo agora, ok? Boa tarde, Marco! Corpo e Movimento, oferecimento Clínica Sampo, odontologia estética. Cossipa, é cooperativa, é hiper, é pra você! E Sintegra Surgical Science, a tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina. Boa tarde, Maíta! É um prazer estar aqui no seu programa em 2024, também para levar saúde, qualidade de vida e bem-estar aos seus telespectadores. Hoje eu estou com a minha colega Gabi, que é atleta e instrutora de CrossFit e musculação. E ela vai nos ajudar a fazer uma sessão de exercícios aeróbicos bem bacana. Vamos ver como é que é? Muito bem, time! Nós vamos fazer quatro exercícios diferentes. Vocês vão repetir cinco séries de 30 segundos de repetição por 30 de pausa. O primeiro vai ser deslocamento lateral. Vamos lá? Vamos lá, time! O segundo exercício é corrida estacionária. Oito tocadas, um salto com agachamento. Bem facinho. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, time! O próximo exercício é rotação de tronco, extensão do braço com passo lateral. É bem gostoso de fazer. Vamos lá, Gabi! Vai lá! Foi! Um! Vamos lá, time! Para terminar o treinamento agora, nós vamos fazer um exercício bem bacana. Oito tocadas na corrida e dois polichinelos curtos. Vamos lá, Gabi? Vamos lá! Foi! Seis, sete, oito e foi! Um, dois, mais oito! Muito bem, time! Vocês viram que sem nenhum acessório você pode fazer um treino bem bacana e bem intenso. Lembre-se sempre de hidratar-se bem e ter uma boa noite de sono. Obrigado, Maíta, pela oportunidade e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!